Premiere Brasil Lisboa. Portugal redescobre o Brasil nas telas do cinema de 6 a 12 de junho no Cinema Zónus ou Mundo Vasco da Gama em Lisboa. Uma seleção dos mais recentes e premiados filmes brasileiros. Estrelas e realizadores presentes para a apresentação dos filmes e conversas com o público. Gala do evento 7 de junho no Centro Cultural de Belém. Ano do Brasil em Portugal.